O que é isso? Os canhões estão se soltando! Engolham as melas! Mantenham o rumo! Está bem, Dom? Já fomos amarrados. Prepare-se para o pior! Vamos, vamos! Socorro! Homem-alba! Socorro! Mantenha o rumo! Ele caiu! Socorro! Pulsem os pinos! Cuidado, senhor! Filho! Você ficou louco! Calma, Thomas! Já peguei! Acorda, rápido! Puxe! Marujos! Puxe! 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 Põe força nisso! Puxe! Puxe! Segure! Puxa! 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 Foi refrescante! Muito bem, Smith! Claro! O que faria o mesmo por mim? Claro! 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 Pode estar certo! Problemas aí? Governador? Thomas caiu a Marcel. Graças a Deus ele foi logo salvo. Agiu bem, Smith. Obrigado. Não desanimem! Volta pouco para chegarmos ao novo mundo. E lembrem-se do que nos espera lá. Liberdade! Prosperidade! A aventura de nossas vidas! Vocês são a melhor tripulação da Inglaterra! E nada! Nem vento! Nem chuva! Nem milhares de índios sanguinários! Impedirão nosso caminho! Em frente de homens! Não quero discurso, senhor! Aposto que os homens gostaram tanto quanto eu! Sim, espero! Vou precisar desses idiotas para cavar o meu ouro, não é? Não! Este novo mundo será ótimo, John. Eu vou ter um monte de ouro, fazer uma bela casa, e se algum índio tentar me impedir, acabo com ele. Preocupe-se apenas com sua fortuna, Thomas. Deixe os selvagens comigo. Acha que eles vão dar muito trabalho? Não tanto quanto o Smith dará a eles. Vávamos qualquer índio, de noite ou de dia! Nós somos bravos homens da Virgínia Companhia! Como você acha que o novo mundo é? Como os outros, eu suponho. Eu tenho visto centenas de novos mundos, Thomas. O que seria diferente para este agora? É glória a Deus e ouve a Virgínia Companhia!